Fala Nação Azulina, CSI Apovão aqui fazendo mais um vídeo para vocês, pois é, nesse domingo véspera de semifinal, a semifinal acontece amanhã, nessa segunda, às 16 horas, no estádio Rei Pelé, rapaziada. Então, hoje já vamos munir vocês aqui de algumas informações que estão antecedendo esse jogo, esse jogo decisivo, que é o mata, não é mata-mata, é um jogo só na semifinal, certo? E na final também. Então vamos entrar focados nesse jogo para não dar vacilo, não dar chance para o azar e vencermos, né, sem possibilidade de ir para penalidades, porque se der empate vai para pênaltis, nada disso, vamos vencer no tempo normal aí e consolidar a ascensão do CSA no campeonato. Pois bem, rumo ao tricampeonato. Olha só, antes da gente trazer aqui algumas informações para vocês, se inscreve aí no canal, estamos rumo aos 15 mil, faltam poucos, poucos inscritos aí para chegar à marca de 15 mil e daí a gente só faz levar o nome do CSA para mais pessoas Brasil afora, beleza? E dá um like sempre no vídeo, não esquece desses compromissos aí. Olha só, rapaziada, vencemos o clássico, 1x0, gol do Alan Costa, aliás, melhor jogador na partida e o que é que se pode tirar de proveito além da vitória, né? Além da vitória, o que é que se pode tirar de proveito daquele clássico? Olha, eu observei o seguinte, o CSA entrou sem meias, sem meias de criação e o CSA sofreu muito com isso e teve um divisor de águas, foi exatamente após o gol do CSA. O CSA, até os 20 minutos, quando fez o gol, antes de fazer o gol, o CSA estava atacando muito pela esquerda ali com o Alano e o Igor Fernandes e estavam crescendo ali para cima da lateral direita do CNB. Não sei por que, cargas d'água, certo? Depois do gol, que originou-se pela esquerda, coincidentemente ou não, o Eduardo colocou, mudou de posição o Alano, mandou lá para a direita, trouxe o Bilu, que não estava fazendo nada na direita para a esquerda e deixou o Pimpão ali pelo meio também, continuou. Enfim, o CSA morreu, não teve mais criação de jogadas, esse é o fato. Até o futebol do Alano caiu, não rendeu mais nada, tanto é que foi substituído no segundo tempo. Eu não sei por que aconteceu isso, essa mudança. Pô, se você fez essa mudança, mas velho, não está dando certo aqui, não deu até o decorrer final do primeiro tempo e ele continuou com isso no segundo tempo, pô, tinha voltado para as posições originais, pelo menos estávamos criando pela esquerda. E daí, o CSA foi inoperante no segundo tempo, não que o CRB tenha feito um jogo, dominou, teve mais posse de bola, mas ficou ciscando ali sem fazer muitas criações também, só deu um chute perigoso no segundo tempo, aos 25, que o Thiago Rodrigues pegou aquela bola. Olha, lado positivo, entrou o Andrigo nesse jogo, ele tinha se machucado, estava treinando bem, e daí foi testado já com a condição física melhor, entrou no segundo tempo e daí já mostrou assim uma velocidade, não teve, não fez nada, na verdade, nem pegou na bola, poucos passes ali inclusive, mas ele é um ar de esperança para a torcida do CSA nessa parte tão frágil que é a criação de jogadas ofensivas ali, de um meia, de um meia de articulação, do cara que faça acontecer ali. Então o CSA com o Rodrigo Pimpão foi inoperante nesse jogo, mas quando o Andrigo entrou, também não fez muita coisa, porque o jogo já estava teoricamente ali sem muitas possibilidades. Eu tenho quase certeza que o Andrigo entra de primeira nesse jogo, Pimpão ou vai para a esquerda, ou para a direita, ou vai para o banco, e mantém-se ali o Bilu pela esquerda originalmente, mas falar do Bilu também não jogou nada, isso é bom que se deixe claro, o Bilu antes da pandemia era um jogador, depois da pandemia é outro, totalmente inoperante, precisa jogar bola, Bilu, precisa jogar bola, irmão. Então, mas assim, um ponto positivo que eu acho, assim, posso até cravar aqui, é que o Andrigo entra nesse jogo de primeira. Eu fiz uma live pós-jogo contra o CRB e estava comentando sobre o melhor jogador e o pior no CSA, vocês opinaram muito lá no chat, enfim, o melhor foi o Alan Costa, mas eu esqueci de dar, assim, um ponto positivo para o Castan, eu sou um cara que critico muito o Castan, ele vem realmente numa fase muito ruim desde o ano passado, mas ele jogou muito bem nesse jogo contra o CRB, isso é bom pontuar para não dizer, ó, você só faz crítica quando o cara joga bem ou sem elogia, tomara que continue assim, certo, o Luciano Castan. Pois bem, o Alan Costa falou que foi um dos melhores jogos dele com a camisa do CSA, sem dúvida foi, sem dúvida nenhuma. Bom, então a previsão é que o Andrigo entre de primeira, certo, e o resto do time vai ser o mesmo, isso aí não tem dúvida. Olha, uma notícia também, o Kaique, o goleiro que estava emprestado aqui pelo Vitória, recidiu o contrato com o CSA, o contrato de empréstimo, então volta para o Vitória. Passar aqui também a escalação da arbitragem que vai comandar o jogo de amanhã, o árbitro central é o Denis Ribeiro Serafim e os assistentes serão o Esdras Mariano de Lima e Brígida Cirilo Ferreira. José, Jain e Oliveira Bispo será o quarto árbitro. Olha, eu queria aproveitar aqui também para fazer um elogio às arbitragens, né, que vem comandando os jogos nessa retomada aqui do Alagoas. Sem sombra de dúvida, os caras estão muito bem, não teve nenhum erro crasso assim que você diga, velho, errou feio o juiz, né. Existem algumas faltas que ali, a interpretação que não corresponde assim com erros, são coisas de interpretação mesmo, mas estão de parabéns, velho, principalmente nos jogos do CSA que eu acompanhei, os caras são muito bem, estão indo muito bem, parabéns aqui, eu sei que são duas funções que você não pode elogiar antecipadamente, que é juiz e goleiro, porque podem cometer um erro e estragar tudo, tudo, mas assim, eu quero aqui já elogiar de antemão os juízes, velho, que vem apitando os jogos do CSA, assim, perfeitos, parabéns, me surpreendeu até, e aí estão de parabéns os caras, certo? Então, rapaziada, fala do Muricy, o Muricy, ele trouxe alguns jogadores, mas manteve a base, manteve a base do time antes da parada, certo? Terminou ali com 13 pontos, mesmo número de pontos de CRB e CSA, o Muricy também terminou com 13 pontos, certo? Manteve a base. Nesse último jogo deles, eu reparei aqui que o Souza não foi nem relacionado, o Souza, o Souza, né, ex-CSA, base do CSA, vocês sabem quem é o Souza, inclusive eu tenho entrevista com ele aqui, ano passado, enfim, cara, muito gente fina, ele não foi relacionado para esse jogo, não sei o que está acontecendo, se ele realmente não tinha, reunia condições físicas e tudo mais, ele já é um jogador veteranaço, então sofre mais com essa parte física, depois é uma parada muito longa. Mas tem jogadores lá no Muricy que são muito conhecidos por nós, o Etin está lá, é um cara que sempre faz gol, cuidado nesse cara, ele entrou no jogo contra o Cell durante a partida, ele veio do banco, mas não sei, certamente ele foi poupado, que ele é um cara muito perigoso, o Etin está preocupado com o Etin, estou, é o cara mais perigoso do Muricy, ele sempre faz gol, certo? Então tem que tomar cuidado com esse cara aí, tem que tomar cuidado com esse cara. Estou olhando aqui também no elenco, tem lá uns jogadores muito velhos, o Simval, o Simval jogou no CSA, jogou muito no CSA o Simval, década de início dos anos 2000, final da década de 90, ele jogou no CSA, o Simval, veteranaço, sempre joga, mas ele não é titular nesse time, certo? Mas o jogador mais perigoso, sem dúvida nenhuma, é o Etin, tomar cuidado com ele, então eles vêm sem sombra de dúvidas para ficar atrás e jogar no erro do CSA, nesse jogo de amanhã, e o CSA tem que tomar cuidado, nossa dupla de volantes foi bem nesse jogo contra o CRB, e os nossos zagueiros também, então que permaneçam assim firmes. Falar do Norberto, a galera me perguntou muito, e o Norberto, o que você achou do Norberto nesse clássico? Velho, ele no primeiro tempo foi muito bem, já no segundo tempo ele sofreu um pouquinho, ele recebeu algumas bolas, algumas bolas atrás das costas dele, certo? Isso aí, no mínimo as três que eu observei, e teve em duas, o cara penetrou a área, certo? Aqueles lançamentos e tudo mais, aconteceu isso em cima do Norberto, não sei se foi uma falta de cobertura ali de um dos volantes, ou então de um zagueiro para dar aquele suporte ali, mas aconteceu isso, é bom ficar ligado, é bom ficar ligado, certo? Norberto fez um bom primeiro tempo, fez um bom jogo contra o ABC, mas é bom dar uma cobertura para ele ali, certo rapaziada? Então é isso, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, amanhã às 15 horas, portanto 3 horas da tarde, eu vou ligar aqui uma live, vou ligar a câmera aqui para a gente ficar fazendo aquele pré-jogo bacana, faltando uma hora para o jogo, faltando assim 5 minutos para a bola iniciar, eu desligo e a gente volta depois, depois do jogo, no pós-jogo, beleza? Então marquem aí, agendem aí, amanhã às 15 horas estarei fazendo uma live aqui pré-jogo, já exatamente na hora que vai sair a escalação, você se divulga uma hora antes do jogo a escalação, eu vou ligar aqui a live para a gente trocar uma ideia e conversar e fazer aquele pré-jogo bem bacana mesmo, certo? E rapaziada, eu queria até fazer um lembrete para vocês aqui, ontem eu participei de uma live lá no canal TV Esporte Alagoano com o Alberto Oliveira, com a Gilson e com o Bruno lá do Espaço da Bola, foi uma live muito bacana, se vocês puderem ir lá no canal do Alberto Oliveira, TV Esporte Alagoano, é a última live que está lá, enfim, vocês irão ver e a gente teve uma participação lá, foi muito boa, passou rápido o tempo, mas quero que vocês vão lá e assistam essa live, beleza? E se liga rapaziada, amanhã às 15 horas estarei ligado aqui, uma ação especial, em plena 3 horas da tarde estarei aqui fazendo uma live, então pré-jogo topado amanhã aqui no CSA Polvão, certo rapaziada? Deixe o like no vídeo aí, comenta, deixe o seu comentário bacana com a sua opinião que é muito importante aqui para nós, tamo junto, valeu e até amanhã, um abraço.